Essa é a modelo Daniele e o conteúdo bem quente dela tá em promo lá na FanFever. Acesse fanfever.com.br e veja tudo que ela não posta aqui, hein? Você tem uma bunda, um bumbum, melhor assim, um bumbum respeitável. Então é porque agora eu engordei, né? Mas antes era menorzinho. Antes era bem proporcional tudo, aí eu engordei. Aí engordei uns 10 quilos, que não parece, mas eu engordei nos peitos e na bunda, entendeu? Mas eu ia falar pra você que não tem nada de ruim. É, eu engordei nos peitos e na bunda. Parecia que eu tinha colocado silicone, agora ele deu uma assentada. Mas no começo ficava tão marcada, todo mundo ficava falando assim comigo, mas se siliconou, e aí? Eu falei, não, só engordei. Eu engordei nos peitos e na bunda, que é o sonho de toda mulher, né? E você é 100% natural? 100% natural. Mexeu em nada? Até então, né? Mexi em nada. Mas tem vontade de fazer algum procedimento? Por enquanto não, mas de vez em quando eu quero um silicone. Eu gostei de ter os peitão, aí deu uma diminuída. Antes eu não tinha nada. Para de olhar de... É que ela tá mexendo! Pode olhar, pode olhar! Se eu mexer, se encolhendo também? Fico. Tá vendo? Verdade. Mas é porque o que acontece? Eu era muito mais retinha, não tinha nada, era zero. Aí, quando eu engordei, veio uns peitão. Eu gostei demais de ter os peitão. Agora deu uma diminuída. Não é que ficou igual antes, mas também não tá uns peitão. Aí eu fico, de vez em quando eu penso no silicone. Você quer colocar quanto? Ah, sei lá, acho que uns 300 e eu já ia ficar bom aqui. Assim, você pode mostrar pra gente? Posso! Por favor! Pra gente ver! Meu Deus! Só pra ter uma... Ó, eu só vou mostrar porque assim, eu tô toda de rosa, eu gosto de rosa e o meu piercing é rosa. Ah, o piercing dá... Voltamos, amostra o peito, beija na boca, voltamos. Voltou! Tinha saído dessa coisa? Tinha parado, ou eu tô errado? Não tinha parado com isso? Era mais família? É que o Leleco mandou vim, essa é a verdade. Aí, quando volto... Agora volta tudo. Entendi. Então é o Leleco, não é culpa dele. É óbvio! Minha culpa é minha. É culpa é sua e você tá aí, eu se questionando. É o pervertido do nosso... Mas aqui é técnico, a gente quer ver de uma forma técnica. De uma forma técnica pra analisar? Por favor, isso! Pera aí que eu sei que você quer ver isso, mas ó, vai aqui no topo dos comentários e vai no nosso grupinho grátis pra ver tudo que ela mostrou aqui, hein? Mas eu acho que a galera fala por causa disso. Sim. Agora, mais 300 aí, vai ficar grandão, hein? Então, acho que ficaria bom. Assim, só pra... Eu tenho uma foto. Por favor. Como assim? Ela vai se colocar mais 300, 300 em cada um. Vai ficar bem grandão. Ia ficar bem legal, eu acho. Gostosa, minha tigresa. Quem que é minha tigresa? Paz, eu sou a sua gata. Não, tem jeito aqui. Faz, faz, faz! Faz! Eu tô com a mamadeira na mão, Jurema! Tá? Gostou do corte, dá o like e vem ver esse trote que eu passei numa véia chavecando ela e a véia caiu na minha. Tá bom demais!